Agora 6h39, Priscila, você está onde agora? Olha Gilmar, aqui a equipe do Pitbull Móvel não para, viu? Vou trazer informação quentinha pra vocês, equipes do COP, policiais do COP, neste momento, em diligências na região lá do sertão do estado de Sergipe para desvendar a quadrilha que aterrorizou esse final de semana, viu? A explosão em dois castes de agências bancárias aí diferentes e o delegado está acompanhando em loco. O Dernival Eloy está lá acompanhando juntamente com os policiais para desvendar esse caso porque a população está aterrorizada. Nós estamos aqui em frente à Secretaria de Segurança Pública, a sede da SSP, apurando aí todos os detalhes. E uma informação também muito boa para os moradores da comunidade maloca. Nós exibimos agora há pouco a reportagem sobre aquele cano central que estourou, não foi? E aqui no Cidade Alerta é rapidinho a solução do caso. O assessor de comunicação Flávio Vieira acabou de me telefonar dizendo que vai lá pessoalmente resolver, viu? Lá na Maloca, que fica na rua Riachão, entre própria A e Rua dos Estudantes, no bairro Getúlio Vargas. É isso aí, Gilmar. O nosso trabalho está sendo feito, viu? É coisa. Segue com você aí no estúdio. É que você, Priscila, você é coisa, viu? É por isso que você resolve logo os problemas. Obrigado, querida. Um abraço para você, muito obrigado, tá?